E aí galera, tudo certo? Hoje eu só vou estar mostrando pra vocês aqui como, é, a melhor maneira de jogar, é, Block Man Go, digo, Bad Wars no Block Man Go, ok? Pra começar, você sempre junta 4 ouros, é a primeira coisa que eu dou pra vocês, né? 4 ouros pra fazer uma proteção de madeira, coisas que os meus companheiros não estão fazendo, olha o que eles estão fazendo, cara. Proteja com madeira, porque mesmo que o cara tiver um machado, vai ser bem difícil mais de quebrar, cara. E depois você vai botando outros blocos, cara. Recomendo depois você usar lã, porque lã é melhorzinha, cara. Tipo aqui, ó, você pode botar madeira de carvalho, que é o que eu recomendo você fazer, e depois você compra lã, cara. Depois você compra lã. Eu recomendo você juntar aqui também pra comprar uma espada de ferro, uma se já tá bom. E comprar bloco, cara. Não precisa ser bastante bloco. Tá, eu comprei isso aqui à toa, né? Porque meus companheiros estão fazendo não sei o que. O que esses bichos estão fazendo, velho? Tá, não importa o que eles estão fazendo, eu vou fazer também, né? Só pra me enturmar aqui com a galera. Mas enfim, não faça isso. Bota proteção normal de madeira. Ó, ó. Enfim. Bota proteção normal de madeira e junta... E compra bloco, cara. E compra uma espada de ferro. De ferro. De ferro. E eu recomendo agora, a segunda dica que eu dou pra vocês, é vocês jogam... Vocês jogam pro meio. Como esse mapa aqui é diferente, como que eu já joguei ainda, na verdade... Esse mapa aqui é o que eu sou jogador antigo, né, cara? Voltei a jogar agora esse jogo maravilhoso. Essa ilha aqui é meio demorada se chegar, né? É meio distante. Recomendo você sempre ir nesse jeito aqui, ó. Botar um bloco aqui de um lado, de outro. Do lado de outro, de um lado de outro. Errei. Parabéns. Aqui eu conserto a cagada que eu fiz aqui. Continua. Boa. E eu recomendo sempre você vir pro diamante, cara. Não vai pro meio, cara. Não vai pro meio, vai sempre pro diamante. Sempre pro diamante, cara. Porque se você for pro meio, vai abrir já e vai ter algumas pessoas lá já. E o pessoal vai estar mais forte que você, cara. Vai estar mais forte que você, alguns não, outros sim. E vai ficar uma ponte boa pra alguém vir pro seu time. Então, não vai. Ih, já quebraram uma cama. Não vai pro meio, cara. Vai aqui. Você junta quatro diamantezinhos, você compra. Você vai aqui no upgrade e compra uma forja de ferro, né? O fornalha, ó. O lugar onde caiu os ferros e os ouro, ok? Só isso, cara. Só isso que você tem que fazer pra você começar a partida bem, cara. Não vai e compra outra coisa. Depois você compra, se você quiser. Mas, primeiramente, compra isso aqui, ó. Pra você melhorar isso aqui, pra cair mais rápido. E depois você vai aqui, olha só. Eita, quase que eu vou na errada. Você compra... Cadê? Você compra... Cadê, mano? Ah, esqueci agora o que eu tinha pra falar. Mano, você aqui, galera. E eu recomendo você... Qual o nome? Recomendo, cara. Quando alguém tiver aqui... Cadê? Eu não tô achando a coisa, mano. Aqui, ó. Poção de... Furtiva. Aqui, no caso, é a poção de invisibilidade. Como é que eu vejo... Eita. Como é que eu vejo essa pessoa, né? Porque, tipo... Normalmente, você... Vai lá... E você morre, cara. Porque aí o cara vai estar invisível e não vai ter o que fazer. Eu vou tentar pegar aqui dois... Dois... Duas esmeraldas aqui. Só pra... Só pra... Fazer um exemplo, ok? Vou tentar ir pro meio. Não vai pro meio logo assim, não. Espera mais um pouquinho. Junta mais recursos e fica um pouco mais forte, tá? Tipo, pega mais coisa pra ficar com mais madeira. Mais madeira o quê, mano? É o que eu tô falando, mano? Tô nervoso. É... Pega mais... Mais itens, cara. Junta mais... Mais ouro, mais ferro. Pra você comprar mais coisa, cara. E não deu bloco. Não acreditava. Não deu. Faltou pouquíssimos blocos. Olha o cara, mano. Tentando vir. Tá vendo, cara? Porque depois que eles vêm aqui, eles vão tentar vir aqui. Você... Ele não vai conseguir vir aqui, ó. Ele vai estar tacando flecha em mim. Safado, cara. Enfim. Comprou uma moça dourada aqui. Vou logo... Comar isso aqui. Não... Não vai, cara. Vai de primeira aqui, ó. Olha que da hora. Que seria da hora se tivesse como pegar, mas não tem. Enfim, eu vou só... Deixa eu só comprar mais bloco aqui, galera. Pra eu poder fazer a demonstração pra você... Eita. Pra você pegar o cara... Eita, olha o nosso flecha lá. Pra você poder pegar o cara, mano. Quando ele tá invisível, ok? Porque você pergunta... Tem como ver ele invisível? Tem sim, cara. E eu uso essa estratégia e ninguém morre, cara. Quer dizer, ninguém me mata no caso, né? Ninguém mata. Ninguém pega nada, cara. Vou pegar... Olha. Eu vou voltar logo pra baixo com as três aqui. Essa aqui é só uma demonstração que eu vou fazer aqui, tá? Com as três emeraldinhas. E olha o cara vindo, olha o cara vindo, olha o cara vindo, hein? Já fica esperto, Tim. Fica esperto. É, eu vou comprar aqui, ó. Olha só, olha só. Boa. Vou comprar uma de rapidez, só pra comprar mesmo. Agora você toma. Toma, toma aí. Você tem seu... Eu tô invisível, uau. Mas se for... Por exemplo, aqui é... Fiquei que o cara que tá te atacando aqui, ó. Olha só, eu vou quebrar a cama dele. Mas como é que você vê? Ih, não mostra. Mas enfim. Do chão, olha só. Vai tá sendo essas partículas aqui, olha só. Vai tá sendo essas partículas. Então... Então, é por aqui, olha só. Tá sendo as partículas de mim aqui. Então, é assim que você vê o cara. Olha só. Ele não me viu porque ele não sabe das partículas, mano. Ele não sabe, olha só. Inclusive, até... É, não deu tempo. Mas é isso, cara. Você... Você consegue, cara. Ir muito bem nisso aqui. Eita. Não sei o que eu dou um pulo ali, sem querer. Você consegue ir muito bem nisso aqui, cara. Eita, o lag. Olha o lag. Vai me matando já, ó. Tá vendo? Mesmo se o cara não tiver aqui nada... Ai, 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 ai. Vou usar esse bastão aqui que eu tenho... Pra atacar o cara longe. Você vai voar longe, meu brother. Sai daqui. Isso aqui. Pelo menos isso aqui dá pouco dano. Ferro. Tem dois caras aqui. Ué, porque eu tô usando o botão dele. Ah, ué, ué. Calma. Sai daqui. Eu vou matar os três, não creio. Eu vou matar. Matei um. Matei dois. Matei três. Tem que esperar agora eles voltarem com isso aqui, ó. Sai, mano. Sai, cara. Cara chato, velho. Sai daqui, mano. Sai daqui. Sou chatinho. Sai. Sai aqui. Vou ficar matando esses caras infinitamente até os fins dos tempos, mano. Eu tô muito mais forte que esses caras aqui, ó. Mas eles ficam nascendo com coisas já também, né? Esses caras chatos. Eu vou farmando aqui os negócios dele aqui, ó. Tomar poção aqui de velocidade, ó. Demora pra tomar poção, mano. Eu não vou conseguir matar eles. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho. Eu vou conseguir sim, ó. Ó, pera aí, ó. Pera aí, pera aí. Deixa eu só... Dá tempo até de trocar aqui, ó. Troca aqui. Nós troca aqui, ó. Nós pega aqui, ó. Bota aqui. Tá tão de boa aqui, né, mano? Deixa eu só fazer uma... Eita. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer bem no susto aqui mesmo, ó. Pronto. Comprei. Sai, mano. Ué, por que não foi? Deixa eu comprar esse aqui, então. Pronto, agora foi. Olha só, galera. Eu vou tentar quebrar aqui. Vai ser um pouquinho difícil. Os caras tão me batendo. Eu vou morrer. Não, agora que eu vou morrer. Não, não, não. Come maçã. Come maçã. Eu vou tentar quebrar aqui, ó. Só vocês verem. Eita. Como é difícil quebrar madeira. Vocês querem deixar... Tô me irritando já. Me irritei, me irritei. Você vai morrer agora. Você morre também. Você morre. E deixa quebrar em paz, filho da mãe. Tô batendo os caras de picareta. Boa. Olha os caras. Eu vou ficar matando o azul pra sempre aqui, né? Ih. Ih. What? Bugou? Bugou. Bugou, gente. Bugou. Bugou, mano. Eu consigo tocar na tela. Eu não consigo. Eu tô tocando na tela porque não vai, mano. Foi agora, ué. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo tocar na tela. Gente, bugou. Eu não consegui tocar na tela. Não, não. Não aconteceu nada. Ah. Gente, bugou. Enfim, espero que esse vídeo aqui que eu... Me ensinando como é que vocês podem... Melhorar aí no jogo, cara. Bugou. Bugou. Bugou o jogo. Bugou tudo, cara. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, jogo. Valeu. Não precisa nem dizer. Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau, galera.